Bom, Luiz, chegou o momento agora, o negócio aqui ó, pá, sério, pra gente finalizar, que é o seguinte, o programa tá chegando ao fim, então eu vou te dar uma chance de fazer o Tadeu Schmidt. Ó. Caraca, logo o Tadeu, cara. Vamos entrar, vamos entrar. Tá, você vai ter que anunciar o próximo eliminado. Vai fazer um discurso, pá, 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 e no final vai falar quem é a pessoa. Mas, você tem duas opções, ou você pode escolher alguém pra eliminar que você quer que ela saia, ou alguém que você acha que vai sair. Beleza? Vai dar esse discurso, e aí depois vai falar. Esporte de luz. Pá, pá, pá. Olha ali para a câmera. Para aquela. E manda ver. É, o senhor foi um cara que teve presença na casa, porém, reclamava demais. Pegava muito no pé das suas companheiras de quarto, e ela também pegava muito no seu pé. Tu tem anos de carreira, disse coisas que não devia, porém, tu sabe que o teu público vai continuar do seu lado aqui fora. Vem pra cá, Rodriguinho. Eliminou. Eliminado, Rodriguinho. É. Por que você acha? Porque eu não vou mentir. Eu ouvi um VT sobre um assunto que não foi muito agradável. Tinha uma certa galerinha que estava ali no local, e já foi... Saiu também. É. Então... Você acha que se ele for pro paredão, ele sai? Talvez sim. Acho que a galera não vai perdoar muito, não. Queremos. Até porque quando eu saí, não era pra ter colado com o Rodriguinho. Eu disse, o que aconteceu? Aí eu fui vendo o VT, aí... É. Complicado. Eu gosto dele. Eu gosto muito do Rodriguinho. A convivência foi boa. Cara maravilhoso. Outros papos. Um papo inteligente, maneiro. Só que ele acabou pecando. Em algumas coisitas, né? Aí, cara, pá. Mas... Tá bom. Justo. Vamos ver. Vamos ver se a previsão do Luís está certa.